Mães e adolescentes que disputavam campeonato de futebol em Caldas Novas denunciam treinador da equipe. O grupo é de Silvânia, na região da Estrada de Ferro. E segundo relatos, o homem que deveria ser o responsável pelos meninos cometia agressões contra eles. A história é chocante. Lorena Gomes. Na rede social, a mãe faz um desabafo. Eu estou indignada com essa situação, certo? Porque confiar mais de 20 adolescentes a um indivíduo como esse, um indivíduo desse não deveria estar trabalhando com crianças e adolescentes. Isso aqui é matando os sonhos dessas crianças de um dia se tornar jogador de futebol. Outras mães também denunciaram o caso. Elas reclamam das atitudes do treinador da equipe de futebol de Silvânia. Ele estava à frente do grupo que foi disputar um campeonato em Caldas Novas. 13 adolescentes faziam parte da equipe. Três deles sofreram agressões. As marcas ficaram no corpo dos menores. O treinador passa a castigar de maneira cruel e corpórea os próprios alunos que foram colocados sobre a guarda ali, sobre a custódia deles. E, inclusive, batendo com cabo de fio de carregador de celular, colocando um dos alunos para ajoelhar no milho. Métodos bastante arcaicos de castigo corporal. Os meninos de Silvânia disputavam a sexta edição da Copa Cidade das Águas Quentes em Caldas Novas, entre os dias 11 e 15 de novembro. Eles, inclusive, foram campeões nas categorias sub-13 e 17 e vice na sub-12. As agressões teriam acontecido antes dos Jogos das Finais. A organização do evento soube do ocorrido e lamentou a situação. Aconteceu um fato desse que nós lá não repudia qualquer tipo de agressão. Não só para crianças, mas para qualquer um que estiver disputando as competições não repudia. Estamos à disposição para qualquer coisa que precisar da organização. O suspeito treinava os alunos do programa de iniciação esportiva da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Silvânia há um ano. A notícia do ocorrido foi um susto. Do tempo que eu estou aqui na Secretaria, a gente não teve, assim, desse sentido de agressão. Isso nunca tinha acontecido. Por isso que até a gente teve uma certa surpresa, né? Ele sempre foi um treinador, assim, meio rígido, duro com os meninos. Mas isso, o fato de agressão, nunca tinha acontecido. Depois das denúncias, o treinador foi afastado das funções. A polícia investiga o caso. Ele foi autuado na delegacia. Ele pode ser enquadrado no crime de maus tratos e também, né, no de lesão corporal, que juntos aí podem somar até dois anos de detenção.